Oi, turminha, tudo bem? O Próssuele veio aqui hoje contar uma história nova para vocês. E hoje eu separei a história do galo maluco, da Sônia Junqueira. Vamos embarcar nessa história? O galo bicudo é guloso. O galo bicudo come tudo. O galo bicudo bica tudo. Bica a cuca do biluca. Bica a camisa amarela. Bica o rabo do guto. O gato guto pula e foge. Foge de medo do bicudo. Guto sobe no muro. Guto fala. Galo bicudo, você só bica. Você ataca tudo. Você parece maluco. Ficou bravo, né? Bicudo fica danado. O rabo de guto sara. Guto ri da cara de bicudo. Comigo, nada de bicada. Bicudo ataca o gato. Guto foge. Bicudo fica danado da vida. Olha a cara dele. Vermelho de bravo. Bicudo fica atacado. Bate o bico na parede. Tira a pena da asa. Tira o pedaço do rabo. Bicudo parece pirado. Bicudo fica ferido. Fica todo depenado. Olha lá. Arrancou todas as penas. Ficou nervoso. Olha lá. Ele indo embora. Olha. Todo triste. E essa foi a história do galo maluco, turminha. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.